Olá, você está buscando fazer uma transição de carreira? Tem questionado o seu trabalho, o seu nível de autorealização, o quanto você está se sentindo realmente satisfeito com a sua vida, com as suas entregas ao mundo, com o seu servir? Então a comunidade Impulso Eco é para você, porque nela a gente vai vivenciar jornadas para ampliar o nosso autoconhecimento, para que a gente possa se conectar verdadeiramente, essencialmente, com uma tribo, com pessoas que querem se propor a fazer a diferença no mundo. Agentes de transformação, agentes de regeneração. A gente vai vivenciar jornadas baseadas em diversas teorias, que são tecnologias sociais, que fazem uma diferença para pessoas que querem promover transformações sistêmicas e ampliação de consciência, tanto em âmbito individual, quanto em âmbito coletivo. Então a gente vai viver essas jornadas com base nos arquétipos de desenvolvimento da antroposofia, que é uma ciência espiritual. A gente vai viver uma jornada com base na teoria U, a gente vai viver o percurso do U, que é um percurso de autotransformação, de transformação sistêmica pela consciência. Nesse percurso a gente vai acessar a nossa essência, a fonte, que é o nosso maior e melhor potencial futuro. E prototipar algo, algo que a gente queira oferecer ao mundo, um produto, um serviço, a partir dessa essência, a partir dessa fonte, a partir do que a gente acessou como o maior e melhor potencial futuro. A gente vai também viver uma jornada para que a gente possa entender melhor como que a gente atua como participantes de grupos e como podemos ser facilitadores dos processos grupais, observar o movimento grupal, entender o que está atuando na dinâmica invisível de um grupo, o que está sendo invisibilizado e que está impactando negativamente com o movimento do grupo, para que o grupo atue de forma colaborativa, para que o grupo tenha aprendizagem pelo fato de estar em grupo, para que o grupo se comunique de forma cada vez mais efetiva, para que o grupo de fato coopere em prol de um objetivo comum, em prol de realizar algo juntos e juntas. E depois de tudo isso, a gente vai viver uma jornada para colocar em ação um protótipo, uma ideia, uma intenção, algo que a gente queira testar, um produto ou um serviço, que a gente queira formar um pequeno grupo para testar a ideia. E por último, a gente vai experimentar como expressar esse produto ou serviço no mundo. Vamos estudar a viabilidade desse produto ou serviço e entender como é que a gente pode entregá-lo e oferecê-lo ao mundo. E essa vai ser a jornada da manifestação. Todas essas jornadas a gente vai viver num percurso de 12 meses, um ano. E a gente estruturou tudo isso em um esquema de mensalidade. Você vai pagar um valor a cada mês, em um percurso de um ano, para que tenha acesso a todas essas jornadas que são ao vivo e realizadas online pela plataforma Zoom. Além de todas essas vivências, a gente vai ter também grupos de estudos, onde vamos estudar juntos alguns conteúdos e conceitos que vão nos ajudar a abrir a mente, abrir o coração, para que a gente possa fazer os nossos protótipos e testar ideias com base em novos paradigmas, em novos conceitos fundamentais para a gente construir um futuro que a gente realmente deseje, um futuro que a gente queira viver. E a gente vai também ter encontros de conexão, encontros de conexão com essa tribo que vai ser a comunidade Impulso Eco. Momentos e espaços onde a gente possa se vulnerabilizar, onde a gente possa se conectar profundamente, escutar um ao outro de forma profunda e juntos e juntas termos acesso a novas informações e a como o que a gente está vivendo ressoa nas outras pessoas. A gente vai ter nesses encontros também muito espaço de diversão com Happy Hour Online e também encontros artísticos, para a gente deixar a nossa criatividade e a nossa expressão artística florescer. Saiba mais clicando no link da Bio e as inscrições já estão abertas para a comunidade Impulso Eco. As nossas atividades vão começar no dia 24 de junho. Um beijo e até mais!